Olá! Tudo bom? Meu nome é Michel Tarantik, e eu sou da Alemanha, de Munique, e... Ah, nesse tempo era totalmente diferente. Eu vi agora que muitas coisas mudaram, bastante, e eu gosto muito desse lugar. Foi um bom tempo, 13 anos atrás, mas ainda melhor. Muito bom agora, com o Pablo e com a Marília. E muito obrigado, de claro, para a possibilidade de ficar aqui, ver tudo e aprender mais sobre a fazenda e o trabalho aqui. Também aprendi muitas palavras de Pablo, e foi ótimo. Muito obrigado. 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 Obrigado.